Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunella e Veículos Antigos Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse Ford Landau 1981 Na cor azul clássico Um carro já restaurado, pessoal Não é um carro a nível de concurso Mas é um carro todo arrumadinho, tudo no lugar, tudo certinho Pintura nova As faixinhas aqui instaladas no padrão correto Todos os vidros originais do carro Os frisos impecáveis, todos os frisos do carro acho que foram revitalizados Os pneus Pirelli, faixa branca, novos O vinil também é novo, em perfeito estado Aqui as calotas tem um ou outro detalhe A pintura do carro em bom estado Os cromos também são novos Um carro bem íntegro, pessoal Tudo no lugar, tudo certinho Não faz feio em lugar nenhum Olha aqui, olha aqui a lateral traseira As faixinhas Lanternas originais Ele possui o interior azul Que é bem raro Cartete original de fábrica ainda Por razão dos bancos e de teto Já foram refeitas Porém no padrão original Laterais de portas originais de fábrica As telinhas de alto-falante originais também Vamos mostrar lá do outro lado Mecânica em excelente estado Ar condicionado, ar condicionado gelando Tudo certinho, pessoal Aqui a parte traseira É bem difícil o Landau com linterna azul Esse é original Aqui o painel todo original O rádio não é dessa versão Tá, pessoal Tá com um road-star antigo aqui Mas não é um rádio que vinha no Landau E com o painelzinho aqui Tudo no lugar, tudo certinho Reloginho funcionando O cartete original também Laterais de porta originais Os faróis dianteiros também são originais CBE, os quatro Para-choque com cromo novo Borracha nova Carro bem vistoso, pessoal Com uma excelente apresentação Tá ok? Pra quem se interessar É só chamar a gente aí no WhatsApp do anúncio Ou através de nosso site E pedir mais detalhes do carro Tá ok? Valeu, muito obrigado a todos Que acompanham a Brunelli Veículos Antigos